Só salve minha rapaziada, vamos começar a videozada, meus parceiros, hoje eu vou estar falando algumas coisinhas Caramba, mano, vamos ir de coisa que tem pra lá e o cara não... não tá É louco, pena lhe dar um help no parceiro meu, mano Hoje eu vou estar falando alguns bagulhos, mano Que se sua intenção é comprar uma Saara 300, já peço que você fique ligado nesse videozão, pai Tá bom? Meus parceiros, primeira coisa Que todo mundo me pergunta assim, ah Marcelo, a Saara faz quanto por média? Mano, na tocada que eu mando aqui, ó, tava fazendo 23 km por litro, tá ligado? 23 km por litro, eu acho que tá bom demais, mano Nossa, minha Twister, mano, minha Twister o bagulho era louco, era o mesmo motor, tá ligado? E a tocada é praticamente a mesma Só que, mano, minha Twister, ela fazia incrivelmente 20 km no máximo KM por litro Fazia isso aí, meus parceiros De KM por litro, a mó troca Então, eu acho assim, a Twister... Nossa, mano Já acionou o bagulho aqui de emergência Ó, o farol dela é bom Ó, quilometragem, o pessoal me pergunta Eu tinha esquecido aquela lombada lá, mano É... O KM por litro tá fazendo 23 km por litro, minha Twister fazia mais Tá ligado? Minha Twister, ela fazia um pouquinho mais KMs por litro Tá bom? Ô, caramba, tô me embolando todo pra falar, mano Minha Saara faz um pouco mais que minha Twister Minha Twister, marca lá no painel lá, ó 18, 17... 18, 19 Beleza? A Saara, eu acho que ela já faz um pouquinho mais de KM por litro Tá bom? Eu acho ela, mano Um pouco boa O consumo dela Tipo assim Segundo ponto É um outro ponto aí, mano A moto é um... Mano, é um tanque de guerra, tá ligado? Então assim, ó Pela estrutura da moto, mano Pela estrutura da moto A moto, mano, muito boa Certo? Ainda mais se eu colocar esses ferros aqui, ó É louco, meu patrão Esse ferro aqui é... Maladeza Aí sim a moto vai ficar mais parecendo um tanque de guerra Mano, a minha Eu customizei ela toda Entendeu? Coloquei os ferros dianteiro Coloquei o afastador de alforje na... Na moto também Entendeu? Coloquei essas paradinhas em tudo Coloquei a bolha da Adventure Coloquei um suporte de celular Da hora também, entendeu? Então eu te falo assim, mano Se você customizar a motoca A motoca fica boa Tá? Ó Um outro ponto dessa moto Mano, o seguro dela é um pouquinho caro Tá bom? O seguro dela é um pouquinho caro Não dá pra ficar... Moscando Tá bom? Não dá pra ficar moscando com essa moto Essa moto aqui, mano No ranking Eu vi um vídeo Os caras falando de ranking, né Das motos que são... Que os caras mais tomam Mano, essa daqui tá em quinto lugar Se eu não me engano Quinto ou quarta Em primeiro lugar Tá 160 Até a PCX Tá no bolo Das mais elevadas Até a PCX Tá no rolo Então tipo assim, mano Essa moto aqui, mano É Deve ser A gente vai andar Puxando Entendeu? Então assim Ah, Marcelo Você quer que todo mundo Ande igual a você? Não é, mano Tipo assim Eu ando assim Pra evitar O... O... Você, moleque É, louco Mano É que eu falo O pessoal não acredita Nossa, a traseirinha Da motoca ali, ó Olha a pegada Afonso Não sei se é uma Afonso Aí lá Tá tudo misturado Ali, mano Tudo misturado Tava chave, hein E mano Não dá pra ficar Tem gente Tem gente que trabalha Tem gente que trabalha Tipo assim Tipo assim São umas coisas Meus parceiros Que as vezes a gente Fica meio pensativo Tá me entendendo? Tipo, ah, mano Não sei o que Será que compensa Será que não compensa É fazer entrega de... De... Saara, mano Na minha concepção Na minha concepção Não compensa Meus parceiros Eu sei que vocês já me pediram aí Pra eu fazer Só que, mano Não tenho celular pra fazer O celular que eu tenho Não aceita Tá me entendendo? E não aceita E pai É complicado, mano É complicado esses bagulhos Tá me entendendo? É, duco Mano, tô... Olha o corte Na contra a mão Mais um pouco Eu não aguentava segurar, não Treinei perna hoje, mano Com a perna falhando aqui Vambora Aí, meus parceiros Que nem eu tava falando, mano Resgatei o homem aqui já E meus parceiros Pra mim, mano Não compensa Fazer entrega aí de... De coisa, tá ligado? De 300 assim A não ser que você... Mano Que ande a zero A zero mesmo Por quê, mano? Na minha opinião Não vale, mano Tipo assim Se você andar a zero Os caras te tomam Se você andar bolado A moto vai beber Então, meus parceiros É aquela das duas Uma, né, mano? Ou você se arrisca E tenta, né? E vai Ou... Você não vai Só que, mano A gente não pode ficar pensando Em ter medo De ter os bagulhos Tá ligado? A gente não pode ficar pensando Em ter medo De ter os bagulhos É macho É macho É macho É macho É macho A gente tem que ter os bagulhos Mesmo, mano É que nem o... O bagulho Que eu penso Tá ligado? 160 é da hora, mano Mas se evoluir, pai O bagulho é mais chave ainda Nossa, mano Que trânsito dá pra pegar Que tá aqui hoje Olha Caramba Tá pior que o centro, mano Né? Mano, sexta-feira, né? Todo mundo foi trampar de carro Sai daqui Vai pro barzinho Mano, eu no trem Eu soubeu uma par de gente Com cerveja na mão É louco Pediu uma não? Hã? Pediu uma não? Quase Aí, mano É aquela A gente tem que ter os bagulhos Tá ligado? É óbvio que Se der pra você Tipo Ter as duas Beleza Você consegue ter uma 160 Consegue ter uma Astara Mano Perfeito Dá até pra você ter Tipo vai uma 160 MT-03 Uma motinha mais forte Tá ligado? Assim No mesmo padrão de valores E E custo-benefício Compensa, mano Compensa até Tá ligado? É Então, mano Assim Pra você fazer Mais entreguinha É bom você ter Uma 160 Mano Fazer entrega De moto Assim Maior Mano Só Mano Se tem alguém aí Que faz Deixa aí nos comentários Qual que é o nível Da experiência Tá ligado? E também Além do nível Da experiência Quanto que gasta Mais ou menos Nas entregas Tá ligado? De Trezentona Que eu já vi uns Mano Mano Fazendo de Caramba Dá pra você ir Mano Passar Ah não Tem um carro ali Eita Que é complicado Meus parceiros É Até me perdendo Do que eu tava falando Mano Tava falando Se tem alguém aí Que faz entrega Porque eu já vi Mano Pessoal fazendo entrega De twister Essas paradas Tá ligado? Então tipo assim Mano Pra você ter A Saara Como moto Pra trampo Entrega E os bagulho E tudo Mano É meio Fica meio pesado Tá ligado? Aí assim Pra você ter A Saara Assim ó Pra viajar Pra dar uma curtida Mano Da hora Top Tanto pra você E tanto pro Garupa Porque O Garupa Também mano É importante Tá confortável Na motoca E mano A Saara É de conforto Mano O bagulho É da hora Tanto pro piloto Que tanto pro Garupa De conforto Assim pro piloto Eu acho que é Acho que é praticamente A mesma coisa Tá ligado? Da Saara Pra Twister Mas agora Pro Garupa Mano Até a louca A Twister Não tinha conforto Nenhum Pro Garupa É tipo MT03 As motos Mais esportivas Mano O banco é pequeno Não tem Não tem coisa Não tem espuma Pro banco Tá ligado? Caramba Aqui Que não tem Trânsito Nenhum Tá lotadaço Entendeu? Tá me entendendo Meus parceiros Tipo Outra coisa O pessoal gosta De comprar muito Mano A Saara Com Ah Mas G310 GS Não anda mais Ah Mas isso O pessoal faz Uma comparação Meio Coisada Tá ligado? Ó 310 É uma moto Refrigerada Líquido Tá bom? É uma categoria Tipo Praticamente Igual Só que Com motor Mano Tipo Vai Twister E MT03 Mano Uma coisa Tem nada A ver Com a outra Tá ligado? E mano O bagulho Que eu falo Pra vocês Dá pra vocês Ter duas motocas Que vocês conseguirem Tá me entendendo? Dá pra ter duas motocas Que vão na 160 Uma Saara Vira mano Ter só a Saara Pra fazer a entrega Ou o CV300 Não vira muito não Depende Ainda mais Se tiver financiado Tá ligado Mano Ó Só o pneu Traseiro Da CV300 Deve mano Nossa O bagulho é 700, 800 Ponto Meu parceiro O bagulho mano É caro O pessoal Acha que é brincadeira Ah não sei o que Não sei o que lá Não é brincadeira Esse bagulho é gasto É louco Queria mano Ter uma 160 Ou uma moto mais Tipo Menor que a Saara Tá ligado? Que Mano A Saara Bebe Vocês acham que não pesa Mas dependendo Da quantidade Que vocês andam E o jeito Que vocês andam O bagulho fica doido Mano Eu já vi gente Falando assim Nossa Minha Twister Fez 30 E não sei quantos km Fez 40 E não sei quantos km Mas também O cara tá indo viajar Na rodovia de 120 O cara tá lá 80 por hora Sexta marcha A moto pedindo Acelero Entendeu meus parceiros É um negócio Que tipo assim Vai Vamos supor O cara tá economizando A gasolina Belezinha A relação ali Tá pedindo socorro Entendeu? É os bagulho mano Que tipo assim Com o tempo Vai desgastando É complicado pai Complicado Que nem ó Tô indo suavinha aqui Ela tava falando Que tá 23 Agora já aumentou Já aumentou 23.1 Se andar de boa Mano Se andar de boa Vai Agora se não andar de boa Mano O bagulho vai beber Entendeu? Só que essa moto aqui Não dá pra andar suave Tá me entendendo Meus parceiros Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O cara tá Coisado Entende meus parceiros É uns bagulho Que tem que colocar Na ponta do lábio É uma moto excelente É uma moto excelente É uma moto excelente Mano Pra você andar Viajar Comforto Outra coisa também O pessoal compara assim Ah é É porque A Twister anda mais Mesmo motor Beleza mano Só que são propostas diferentes A Twister é uma moto naked Uma moto mais esportiva Vamos colocar assim mano Essa área é uma moto trailzinha Com uma XRE Entendeu? Ixi Esse maluco aí dá Vocês tão me entendendo mano É umas coisas que tipo assim mano A gente tem que pensar Antes de ter a moto Não adianta ter a moto Se não vai conseguir manter o bagulho É um bagulho que eu sempre falo Tá ligado? Comprar é fácil Difícil é manter mano É o cara não se decide Onde fica mano Tá no celular né Vambora Aquele modelinho Fazer o corre ali Com Gui mano Rapidão E depois Já volto pra casa Já Dá uma buzinadinha Aqui Mais que esteja parado Às vezes vai que alguém Né? Vambora Vamos embora Então mano É tipo assim Uns bagulhinhos Meio que Simples Que é bom Vocês saberem Antes de pegar Uma motoca Tá ligado? Tem muita gente Tem muita gente Que Que brisa Em pegar uma motinha Assim Entendeu? Só que mano Aqui a gente Passa a visão A carro tá Quem quer Tá ligado? Eu gravei lá MT-03 Dá um exemplo MT-03 Gravei E o dono Dela Falou Assim Ah mano Tá suave Eu peguei a moto E já sabia Que ela fazia muito Pouquinho Caminho Por litro Tá ligado? No painel Se eu não me engano Eu acho que eu acabei Vendo é errada Tá? É Ela fazia Nove Litros A cada Cem Cai Mano Só que aí É complicado Vou pegar a base Que eu trombei Ele esses dias Atrás E ele falou Mano A moto tá fazendo Sete Pou não sei o que Acho que foi Sete Ponto Nove Aí você pega Vai Cem Dividido Por Sete Ponto Nove Dá Doze Vírgula Seis Algum Bagulho Assim Tá ligado? Então meus parceiros Conhece? Sei lá Esse lugar Aqui Só tem Doido Só tem Doido É muito pouco Mano São vários Coisinhas Que você tem Que colocar Na ponta Do lápis Antes de escolher Uma moto Toca Entendeu? É Como Bagulho Parce Agulho É responsa Mano Tem gente Que pega Uma moto Tal Não sei o que Depois já Passa E mora Não consegue Manter Manter Tem que Pensar Tudo Esses Negócios Tá ligado? Aí o pessoal Fala assim Cara O Marcelo Ficou Mal pouco Tempo Tempo Car Start Mano Mal pouco Tempo Com a Twister Meus parceiros A gente Que é Criador De Conteúdo A gente Não pode Ficar Se apegando Nesses Bagulhos Tá ligado? Como Assim Marcelo Mano A gente Sempre Tá Trazendo Uns Bagulhinhos Diferentes Entendeu? Tipo Nossa A Twister Era novidade Graças a Deus Deus abençoe A gente Conseguiu Pegar Tá ligado? Nossa Era novidade Deus abençoe A gente Conseguiu Pegar Que assim Vai indo Que assim Vai indo Meus parceiros A vida Do jovem Brasileiro Entendeu? Que nem É complicado Papai Complicado Várias Situações Quem é Criador De conteúdo Entende A parada Como é Ô louco Entendeu? Como é Que é Meus parceiros Aí é isso Aí mano Ficou assim Ah vamos supor Se você não grava Um conteúdo Ou grava Também mano Vale a pena Pegar uma motoca Nossa mano Olha o tamanho De salombar Uma motoca Uma motoca Da hora Compensa Não é Mais confortável Que o XR É suspensar É melhor Meus parceiros A suspensão Dela é melhor Que da XR É mais Firminha Tá ligado? Ela é mais firme Bem da hora Meus parceiros Tipo assim Na minha opinião Compensa mano Eu que queria Ter uma XR E Bicu M Deus me abenço Logo com essa É louco É da hora Da hora Da hora Da hora Foca no seu Faz seu tronco Tudo certinho E uma hora Vai chegar Deus vai abençoar Você vai falar Assim Ô louco Conquistei o bagulho Por mais que esteja difícil Vai Fica se importando Na opinião Dos outros Não É macho Papai A moto é forte Mano Tem torque Vale a pena Aí você escolhe Mano Qual você quiser pegar É mais um conselho Mesmo Agora Tipo assim Se for mais um Pra fazer Entrega Com o bagulho Mano Tem uma 160 Da hora Se você conseguir Conciliar As duas Mano Assim Dá pra fazer Dá Consegue fazer Mano Consegue Suave Mas era bom Se tivesse Duas Né Tá ligado Né meus parceiros Tô dando um help Aqui no Gui A moto dele Ainda não Tá pronta Entendeu Eu tô dando Uma ajuda Nele Aqui hoje O parceiro Não impressou Uma moto Pra ele Hoje Caramba Não tem seta Não E é isso Aí papai Espero que vocês Estão gostando Do vídeo Antes Se tiver gostado Deixa o like Compartilha Com os parceiros Se inscreve No canal Tamo junto Até o próximo Vídeo Valeu Falou E é nóis Tchau